Sem pestanejar, derrubo sem me esforçar Na guarnição E a minha fumaça do meu cigar Sago o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso derrubou a tropa inteira Mesmo que na dia inteira a sombra venha me seguir Que ridícula! Eu sabia que estava fazendo isso Não estou reparada para isso Vamos! Para, mano! Chegou! Ah, pronto! Então vai ser o vlog, eu vou te matar